Música 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 Sou caçador, segue o meu abrondite, você é brigitte, está pra ir de novo Aqui estou, emprego ao seu desfoto, princesa Oh! 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 O que eu vou fazer? Que eu vou desenhar assim pra você E vou proer em cima E você lhe vai me ajudar Vamos é que eu vou? Eu vou rimar, meu amigo, meu lar não vai Vamos ali, eu já não quero nem saber Se vai acontecer, eu vou me censurar É ali, de pra você, eu deixo a pena Memória para ele me crer, aquele sim Tem um dinário já saído, me vem embora Vamos com você Friseu Friseu